Música de introdução Ok então, eu dei uma treinada na primeira e na segunda fase Aliás, é da hora essa nova intro aí mano É, agora em diante de nós povo da Hakyunkin tem que colocar toda hora essa intro Mas não é contra né Mas enfim, vamos tentar passar por aqui né Que é o inferno essa fase hein Sai correndo feito uma, feito uma lagralha Aqui você para, quase que tem uma planta carnívora aí mano Troll, que dói Vai 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 Aqui pula, eu disse pula Ah vai 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 Ai Agora aqui de boa Aqui é só pulo, corra, pulo Cuidado que ele ainda dá dano, eu acho né No soprano Mario Enfim, passei de boa, pelo menos essa, passei de boa Agora o bicho vai pegar mano Ok Aqui Eu não vou arriscar para fazer esse pulo mano, na moral Eu já me ferrei por causa dele Não vou arriscar enfrentar esses carinhas também não Me ferrei por causa deles, mentira, eu fiz isso de primeiro Para vocês verem como eu sou esperto Ok, espera eles passarem Ok, aqui é o seguinte Você faz um portal aqui e outro ali em cima Aí sai correndo Merda Aí sai correndo Aí beleza Ok Ok, agora é só sair voando Correndo Como não se houvesse amanhã Ai Se aquilo não me pegasse eu acho que ia cair mano Ok, de novo Again Veio que eu podia fazer portal mano, aqui eu to com medo velho Eu acho que vou fazer portal que eu ganho mais Beleza E ali tem a warp zone Você vai usar a warp zone, Led? Ou não Eu quase que ir aqui juntinho e me encher o saco Se eu fizesse isso, né Deixa eu colocar o portal aqui Que ele ta indo aqui Mas pelo menos a planta carnivora que tava lá não ta mais lá Pelo menos isso Engraçado, Led Eu sabia que isso não ia nos desapontar É realmente Bem Aí beleza Agora aqui eu não conheço mais nada aqui Nesse caminho em diante E obrigaram pra estragarem, tá? Eu gostava de jogar em câmera lenta mano Pelo menos eu não precisava treinar Agora eu tenho que treinar Filhos da égua Estraga pra eles Vocês nem parecem meus fãs mano Na moral Que fãs você acha? Que fãs Obrigado, agora eu perdi o meu cogumelo Suas culpas Seus otários Eu te odeio Mentira Eu odeio Mentira de novo Eu odeio sim Fazer uma aqui Puta merda mano, o que que eu fiz? Que parte des... MENTA MANO Puta que pariu Mario 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 Porra ma... Tem alguma coisa aqui mano? Tem alguma coisa aqui mano? Olha, dá pra fazer aquele bug aí? NÃO Voltamos aqui Depois de torturas e mais torturas Aqueles viados lá mano Não tem vocês tá? O inferno O inferno O inferno ali ó Ali é o inferno Mano Fiquem aí tá? Fica fazendo suas malabarices aí Seus... Seus macaquices Que eu fico aqui na minha Mano, posta conta que quando eu colocar o portal aqui eles vão aparecer ali Por que colocar o portal ali? Por que colocar o portal ali? Podemos cortar o caminho Podemos cortar o caminho Puta merda Me... Vejo NÃO Caralho Toma no pulo mano Mano Dá pra ficar aí? Você faz o salvo pra mim Vai pro inferno Que você ganha mais corno Fica aí Caralho Ah! Mas essa Que delícia cara Eu amo esse jogo Inferno Ai! 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 Sai! Toma que não venha mais não mano Aí quando eu vou lá tiro Vou lá e morro Beleza Tá bem na hora Eu teleportei ele! Ok Agora o que que eu posso fazer aqui? Vamos fazer um mano de suicida aqui ó Ah! Ah! Boa! Ok! 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 Tá de boa! Mano! Eu tenho uma portal gun! O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo esses parkour mano? É por causa que a portugal é inútil É por causa que a portugal é inútil Realmente Ah! Enfim! Eu vi minha vida passando nos meus olhos Mano! Tô vendo toda hora mano Jogar Mario é uma Desgrita Muitas coisas um pouco Tô vendo por causa que a portugal é inútil Ele vai adorar Eu gafogar Você vai adorar Quem vai adorar Se ela tivesse um lado Então vamos ir pro caminho mais óbvio possível né Tem que ser o caminho mais perigoso, mais longo Tem que ser o caminho mais ego que tiver Putz Bowser Vocês são as boas de fogo invertidas Otário Otário Ha Thank you Mario, but our princess is in another castle Enfim galera, obrigado por assistir esse novo vídeo Joera Até